Mascarada Mascarada, em teu olhar eu sei que não existe alegria Eu conheço o teu desgosto e sei que esteja o rosto, nostalgia Tu não és fuliana em nada, mascarada, oh mascarada Deixa a tristeza de lado e vem comigo brincar Vem, oh mascarada, que a vida não é nada, vamos aproveitar Mascarada, em teu olhar eu sei que não existe alegria Eu conheço o teu desgosto e sei que esteja o rosto, nostalgia Tu não és fuliana em nada, mascarada, oh mascarada Deixa a tristeza de lado e vem comigo brincar Vem, oh mascarada, que a vida não é nada, vamos aproveitar Mascarada, em teu olhar eu sei que não existe alegria Mascarada, em teu olhar eu sei que não existe alegria Eu conheço o teu desgosto e sei que não existe alegria Tu não és fuliana em nada, mascarada, oh mascarada Mascarada, em teu olhar eu sei que não existe alegria Mascarada, em teu olhar eu sei que não existe alegria